Segura aí gente, agora vocês vão conhecer produtos da loja Território, esse é o Erivelto, um dos donos da loja. Erivelto, fala rapidinho da qualidade dos produtos da sua loja, que é o mais importante. Bom, a minha opinião é, eu compraria qualquer coisa, eu adoro tudo que tem na loja e são os melhores do mundo. Tudo que tem de marca bem top, que você só encontra em loja bem top quando viaja, tem aqui na Território, você vai ver agora e os preços são super honestos. Bom, com esse frio todo mundo gosta do Fleece, que é o nome desse tecido que tem um toque. Hiper gostoso, meio soft, leve pra caramba e é muito quente. Ele tem propriedades térmicas incomparáveis com outros produtos e por isso uma roupa dessa, usada por baixo de um casaco desse, faz você derreter em dois segundinhos. Então ou você usa esse, ou você usa esse e se tiver muito frio, tipo 10 abaixo, pode usar os dois caídos, não tem pra ninguém. Um Fleece desse da Columbia, em geral, custa quanto? R$199 a gente vendeu ano passado, ele por R$199. E agora nós vamos vender por quanto? Detalhe, bolso dos dois lados. É, é um Fleece da Columbia, é importado, o Fleece é mais gostoso, mais macio, mais leve, é tudo de bom. É assim, leve, quando a gente diz leve, é leve mesmo. Quanto agora? R$139. R$139, tá no preço legal. E o de meio zíper que estava R$149 ano passado, esse ano a gente conseguiu baixar pela quantidade de compra para R$99, esse ficou realmente barato. E deixa eu te lembrar, que quando você trombar com essa marca aqui, a Columbia, você está com um produto de primeira qualidade. Deixa eu te mostrar essa marca de casaco, que é a North Face, que de acordo com a Rivelton, é o Rolls Royce dos casacos. É isso mesmo? É, não, e essa aqui é a top da North Face, é aquela que eles fazem o mundo inteiro, usa essa jaqueta aqui. Esse modelo é o modelo? Esse é o modelo. Eu diria que daqui para cima não tem para onde ir. Não tem, é essa aí. É, aqui, aqui é o topo da cadeia alimentar, é. Bom, meu amigo, R$900 e... R$950. É pluma de ganso. Pluma de ganso, pluma 800, a pluma, a melhor pluma escolhida mesmo, a melhor pluma do mundo. Então a jaqueta fica super leve e muito quente, muito quente mesmo. É pluma de peito de ganso e não é todo ganso ainda. Nessa corrente, os caras são enjoados. Tem mais uma coisa, ela é muito leve, agora ela é quente. É muito quente e é muito linda. Se a pessoa veste, leva, é impossível não levar. Então não vista, você não queria gastar quanto? R$950. Agora, você quer uma que é a cara daquela, fabricada no Brasil, que tem a mesma tecnologia embarcada no produto, um corte semelhante. É quente, leve e pluma de peito de ganso também. R$260 gramas, pluma do peito do pé. Da Solo, que é uma empresa legal. Da Solo, é uma super empresa. Veste bem que nem aquela? Super bem. E o preço daí é muito mais camarada, é R$399. Tá vendendo bem? Tá, essa aqui tá vendendo muito. Posso mostrar um produto que eu vi, bati o olho e gostei para ter isso aqui? Essa aqui é uma jaqueta da Solo também, que é uma das marcas mais famosas, nacionais aí hoje em dia. E essa aqui é Polartec, é um tecido importado, o tecido mais leve e mais quente que existe hoje, sintético, assim como o fleece. E esse aqui dá para usar dos dois lados e vou te dizer, é uma das que mais vendem também. A mulherada adora, veste super bem. Olha, está na promoção R$369,00 e está por R$299,00. Menos 10%. E ainda tem o desconto do ShopTurk, só o ShopTurk tem. Maravilhosa. Dá o endereço aí das lojas. O Barigui agora, essa loja nova, lá no Cristal, no Paladio, lá no centro. E tem estacionamento conveniado lá no centro e o telefone é 3027-7465. 3027-7465 e ele pediu encarecidamente para eu falar das meinhas. Tem meinha, tá legal? Tchau.